Amores, antes de começar o vídeo, eu quero pedir uma coisa muito importante pra vocês. Caso ainda não seja inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e não esqueça de deixar o seu like. Agora vambora pro vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Trabalha generosamente pros homens, entendeu? Tô brincando, minha mãe não é isso não. Você viu esse carro aqui, ó? Que carro? Esse carro rosa. Feio é você com essa roupa. Oi, eu queria pintar o carro dessa cor aqui, mano. Ah, você tá mentindo ainda? Hã? Você tá mentindo ainda? Não, eu queria pintar a moto dessa cor, rosa. Nossa, deixa quieto, eu tava falando de outra coisa. Ah, tá. O que, da minha mãe? É claro que eu menti, minha mãe não é puta, não. Não tô falando da sua mãe, mas... Corta, chega, foco no foco. Tá. Com o carro. Bonito. Vai, entra lá. Compraria. Mas tá todo rebentado aí, abatido. Rebentado é você. A pessoa que é dona desse carro aí não tem muito controle. Nossa, quanto carro. Ixi. Pisou em algum vidro aí, hein? Que der pra machucar o pé. Alô? Quer dizer, oi? Alô, tô falando do telefone. Olá, senhorinhas. Oi, tudo bem, querido? Eu sou a Annie, esse é meu amigo Jake. E a gente veio dar uma olhada nos carros que tem na loja pra poder comprar, né? Aqui, eu quero gastar dinheiro. Tudo bem, então. Se você tem esse poder aí. Vem aqui comigo, vou mostrar uns modelos pra vocês. Ah, esse carro... Aqui, Jake, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Vem cá, Jake, vem cá. Para do lado da porta desse carro aqui. Para do lado da porta desse carro aqui e cruza o braço, vai. Ah, ele parece um gangster de Nova York. Caranho. Tá parecendo um gangster mesmo. Quando eu morava lá, os gangsters usavam todos esses carros aí, tu sabia? West Side! Ele tá parecendo um gangster gatinho, né? O dono moço. Muito gato. Aí, viu? Até ele concorda comigo. Qual o nome do senhor? Obrigado. É Clayton. Ah, prazer, Clayton. Ele é o Jake. Ele tá solteiro. Deixa eu ver. Assim, se você quiser, a gente pode dar um desconto aí no carro se vocês darem o número dele. Engraçado que a gente tá falando dele como se ele não estivesse aqui, né? Vai dar uma volta aí. Então, eu... Vai dar uma volta. Eu vou dar uma volta mesmo. Vou dar uma volta pra casa. Não! Vai sair, não. Você vai ficar aqui porque você vai me ajudar a escolher um veículo pra mim. Tá bom. E se eu conseguir ganhar desconto dando seu número pra ele, é isso que eu vou fazer. Porque amigos usam os amigos. Ai, cara. Fodeu. Fodeu o quê? Você não gosta de pegar todo mundo? Então, quais são os carros mais novos que tem na loja tirando esse carro de gangster aí? Bem, os mais novos são esses dois aqui. São Lamborghini e Uro, certo? Esse aí, o vermelho? Isso. Nossa, mas o modelo de Lamborghini é diferente, né? Sim, é um SUV. É uma nova aposta. Pode entrar? Pode, pode. Dá licença. Pode não. Tô falando com ele, rapaz. Hum, bonito, hein? Mas eu não gostei muito dessa cor, não. Mas eu acho que dá pra mudar. É, é uma equilibragem bonita. Acho que dá pra mudar o estofado. Ele é bonito, hein? Entra aqui, Jake. Do lado de cá. Por favor. Vem cá. Ele é bonitão por dentro, hein? Eita. Só se acelerar, quebra o vidro. Vê se ele não é bonito, ó. Por dentro. Bonitaço. Ele é arrumadinho, só... Ele é muito laranja, né? Mas acho que dá pra mudar o estofado, não dá? Hum... Acho que não. Esse estofado aqui não é... Não é estofado, não. Ah, sei lá. É com pele de cobra siciriana arabiana. Cris credo. Deixa eu ver. Pode entrar nesse carro de gangster aqui? Pode, pode. Tá. Tudo à disposição. Aproveita e desenrola com ele aí, Jake, pô. Que parça aqui, pô. Deixa eu ver. Aí, ó. Posso virar uma gangstona. Deixa eu abaixar o vidro aqui. Você é força de patricinha? Aí. Aqui, ó. Te atropela, hein, rapá. Um cara de patricinha nunca que você vai ser gangster. É. Se eu quiser eu posso. Saco uma arma aqui agora e aí. Cadê a tua arma? Aqui, ó. Hum, mas eu gostei. Arrumadão, mas... Caralho. Olha quanto espaço tem esse carro aqui. Dá pra levar uma família aqui, filho. Seis lugares? Mas esse carro é barato, pô. Esse carro é pra bandido mesmo, né? Quer dizer, não. Pra pessoas que... Ele é blindado? Claro que... É assim, é blindado. É de gangster. É. É. Fica aí, pô. Que isso? Eu tô vergonhado. Que carro é esse aqui, Jake? Você que não conhece de carro, mas acho que conhece. Sei lá. Esse é carro da China. Carro da China? É Xiaomi? É. Esse carro é Xiaomi? É Xiaomi. Esse é da China é Xiaomi. Isso aqui eu acho que é uma Lamborghini da Xiaomi. Eu não consigo nem ler o que tá escrito ali, porque eu tô sem óculos. Ah, é simples, né? Dá pra duas pessoas só. É da China. Como eu quero casar com Deus e virar padre, eu vou precisar ter um carro grande pra poder levar as freiras pro convento. Eu tô com esse pensamento aí, você nunca vai casar com Deus. Eu já sou casada com Deus, filho. Eu sou... Sei, beijando aquela gostosa lá, né? Eu sou celibato. Me respeita, garota. Aham. Sai da minha frente, hein, senão eu te beijo. Sai fora, eu quero te beijar, não. Aí, já achei esse carro feio. Mesmo sem entrar, não achei muito bonito, não. Qual é o nome desse carro aqui, ô Cleiton? Ah, o nome dele é Lamborghini, então dá pra presumir aí que é um carro... Oi, moço, tudo bem? Tá à venda aqui o Jake, ó. Tá vendo, o Jake tá à venda. Se quiser pode comprar ele, tá vendo o cara olhando ali de fora? Ai. Será que ele escuta a gente? Não, eu não ignorei, eu escutei uma Lamborghini, mas o quê? É, um carro meio focicadinho, né? Esse carro é falso? Acho que é uma Lamborghini de empreghete. Você acha que empreghete tem dinheiro pra comprar um carro assim? Ué, é uma Lamborghini? O barulho do motor é bonito. Olha, quase não faz barulho quando acelera. O que é isso? É barulho do carro? É. Então tá, mas você tá falando. Nossa, quando ele... Ixi. Eu vou deixar esses ações aqui que eu tô segurando vela. O cara tá afim do Jake mesmo. Hum, isso aqui é bonito, hein? A de N. Aí, ó. Esse carro aqui é o quê? A de QN? Astra? É a de Acura. Acura? Ah, mas a de N fica mais legal, hein? O que é isso aqui? Depende de você, pode ser. Dá licença aqui. Nossa, esse carro aqui parece da... Ferrari vermelho e... Vermelho? Bonito. Isso aqui é fibra de carbono que tem aqui dentro? Exatamente. Nossa, que legal. Gostei do barulho do motor, hein? Entra aí, Jake. Como você é uma das pessoas que mais vão andar comigo, você tem que sentar no carro pra ver qual é o mais confortável. O carro vai embora daqui? Não, pô. Tá sendo legal ver ele dando em cima de você. O que é que você quer ir embora? Tá sendo legal, tá sendo legal. Você acharia legal a Cat lá te dando um módulo de novo? Ué, você acha legal ficar me zoando porque ela me beijou? Ah, mas não é verdade. Estamos quites, viado. Claro que não. Claro que não. Vou entrar nesse vermelho aqui, depois eu entro no branco e você me ajuda a escolher, hein, Jake. Esse vermelho eu já entrei, né? Tá bom. Já. O branco eu não entrei, não. Esse carro aqui é o quê? O modelo dele, a marca dele? Só um Pagani. Pagani? É um Pagani. Pagani Rhyra. Pagani quem? É um Pagani Rhyra. Rhyra. É um carro excepcional, assim como a Lamborghini Urza ali. Ah, é? É o quê, Jake, que você falou? O carro tá cheio de coisa. Tem coisa ali, tem coisa aqui, tem coisa aqui, tem coisa ali, tem coisa aqui, tem coisa lá atrás, tem coisa aqui. Então, quanto que o senhor me dá de desconto se eu te der o endereço da casa do Jake? O endereço? Tá esperando só o número. Então, o número dele é fácil. 30% de desconto. Ah, Jake. Ou pode ficar aqui. Pode ficar aqui. Você não vai embora, não, filho. Hum. Hum, ele é bonito, hein. Fechar aquela... Hum, hum. Senta aqui, Jake. Não, quero não, obrigado. Vem cá. Quero não, obrigado. Ó, gostei do barulho, hein. Gostoso desse carro aqui também. Mas eu não sei, tô em dúvida. Oxi. Estranho. Ele não tem maçaneta? Agora que eu tô olhando. Esse carro aqui eu não tenho. Não, ele é chave presencial. Oxi, que doido. Você chega perto e a porta em cima a gente destrava. Mas aí tem que estar com a chave, né? É aqui embaixo, ó. Isso. Mas a maçaneta é aqui embaixo, você só usa pra puxar, né? Que doido. Vambora. O que? O... Daqui a pouco a gente vai. Eu tenho que escolher o carro. Se você não quer me ajudar a escolher o carro, então não tem como eu ir, não. Pega o branco. O branco é lindo. Que branco. Esse branco aqui? É, é um Pagani. É um Pagani. É um Pagani. Mas eu não sei de negócio de marca de carro qual que é a diferença de um pro outro. Roda cromada. Ele é conversível. Tem como você colocar o teto nele aí. Provavelmente deve vir, sei lá. Ele é conversível? É, ele tem aerofólio retrátil aí. O que que é aerofólio, garoto? Olho de gato aí, ó. Atrás aí, ó. Olho de cílios aí. Olha os cílios dele aí. Aonde? Isso aqui? É. Isso é aerofólio? Não. Ah, é o que? Você não tá falando que sabe de carro? Como é que você tá falando agora que não sabe? Eu não sei de carro, menina. Mal arrombado, mentiroso, mano. Não sei. É porque eu achei esse aqui legal também. Ele é grandaço, sabe? É aerofólio retrátil. E daí um dia eu vou ser a avó. Quanto que custa cada carro aqui, Cleiton? Então, esse aqui, o branco, né? O Vaira, tá avaliado em 1.500.000, mas só aquele... Né? Aquele... Né? Aquele... 30% de desconto se eu te dar o endereço da casa do Jake. Aí fica 700. Daquele avancinho. Aí te dá mais ainda, se quiser. E esse vermelhão aqui? Ele é bonito, o vermelho. O vermelho tá saindo por 500.000 aí. Se eu te dar o endereço do Jake, ele ainda dá 30%? Que papo é esse aí? O que? Te dar o endereço da casa do Jake. Quer dizer, dar esse endereço pra ele. Pra quê? Pra ele ir lá fazer uma visita. Quando tiver carro novo, você levar lá, né? Pra ele poder ver. Irmão, se você não levar um carro de graça pra mim, nem vai. Então quer dizer que você aceita uma visitinha do Clayton. Se for com um carro novo, não tem problema. Tá. Vou levar um carrão pra você, de oncinha. É só o carro, eu deixo o carro e vaza. Deixa o carro e vaza. Não, mas daí a gente vai ter que brincar um pouquinho. Não, seja homofóbico, se é homofóbico. Eu não sou homofóbico, eu sou hétero. Ele tá dando em cima de mim. Ah, e daí, cara? O que que tem? É legal. Não, eu tô curtindo. Vamos fazer, então, o seguinte. Os dois por um milhão e cem. Hum, Jake, aí, ó. Um carro desses só já é um milhão. Anota o endereço da casa do Jake aí. Pera aí, pode ir parando aí. Não vai ter endereço nenhum meu, não, rapaz. Ó, é na rua Pica Mole. Número 439. Ah, eu já vou ter dois carros. Você consegue um carro de papagaio pra poder levar em casa esses dois? Ou o que a gente leva? Claro que não. Vacila, só vacila. Tô vacilando nada, cala tua boca. Para de palhaçada que você tá enchendo o saco já que essa porra já é em seu cabaço. Fica aqui que você vai me ajudar a levar o carro. Nossa, eu não aguento esse menino. Calma aí, rapidinho. Eu vou levar os dois se eu preparar a documentação pra mim. Ô, Jake, vem aqui. Para de bobeira. O que que foi, rapaz? Nem dei teu endereço pra ele. Tu não viu que eu dei outro número, não, o cabeção? Tu mora na rua da Pica Mole? Moro. É nessa rua que você mora? Você entra lá todo dia na Pica Mole? Aham. Porra nenhuma, rapaz. A rua, tu é do Pau Eretro com 5010? 5010. Cara de palhaçada. Vem cá, porque se eu for comprar os dois carros, eu vou deixar o meu aqui estacionado. Vou precisar de você pra me ajudar a levar os carros lá pra casa. E você é rica, é só mandar alguém me entregar o carro. Mas eu não quero que ninguém entregue o carro. Eu quero andar na cidade com o meu carro. Hoje em dia tem tela entrega até de puta, se você quiser. Eu sei, meu pai tá trabalhando com isso no Puteiro. Ah, é mesmo? Esqueci. Então, mas olha só, pensa na minha ideia. Se eu comprar os dois carros, você vai me ajudar a levar os carros pra casa. O Gary vai ter levado pra casa a minha moto. Minha moto estará lá estacionada. Então, ele vai pegar o carro vermelho, vai trazer a gente aqui de volta. E a gente vai pegar o meu carro e o seu vai pra casa. Viver feliz pra sempre, pra até o que quiser comprar do carro. Nossa, que nojo. Vem logo. Eu vou comprar os dois carros que eu vou conseguir um desconto maior aqui. Ah, é. Então, eu tenho um Puteiro. Quer dizer, meu pai tem um Puteiro lá. Se o senhor quiser, eu consigo um dia que o Jake for dançar. O senhor consegue lá também, Cleito. O que você acha? Opa, eu já ia reclamar. Já que eu não curto muito essas coisas aí de mulher, né? A gente nem percebeu. Então, mas aí ele vai dançar na próxima quinta-feira, às sete e meia. Mas aí tem que jogar. Claro que tá sabendo. Eu contratei você, o Gary e o Logan. Tu não lembra, não? Eu tinha contratado vocês pra dançar no Puteiro. Só aquela noite. É, só aquela noite nada, filho. Eu tive um vídeo falando sobre isso. Você que não tá assistindo. Você que não tá prestando atenção nas coisas. Não veio nenhuma de maluco que era dar um passo pra trás aqui agora, não? Eu não tô sabendo de contrato nenhum, hein, não, pô. Tá. Eu vou jogar o vídeo na tua cara pra tu saber. Não tem contrato nenhum. Tem sim. Eu não assinei nada. Tem sim. Você não precisa assinar porque os contratos agora são de voz. Eu não vou ter Jake nenhum na plateia, tá? Só pra te avisar. Você não vai estar na plateia. Você vai estar no palco dançando de sunguinha de onça. Vamos levar logo esse carro, pelo amor de Deus. Tá, eu tenho que fazer a documentação. Você tá muito nervoso aqui. Espera. Vamos lá no escritório, Cleiton, pra gente fazer a documentação? Vamos, vamos sim. Aí a gente já pode levar os dois carros, né? Aí espera. Isso. Ah, ele tá de frescura, já. Ele tá de palhaçada. Não liga não. É porque ele é... Ele é vergonhoso. Ele é muito vergonhoso. Vamos lá no seu escritório. Espera. Tô escutando, hein, palhaço. Que eu tenho vírus tuberculoso. Vamos lá no seu escritório. Tchau, tchau. Tchau, tchau.